Essa sessão, hoje de manhã, aqui no Senado Federal, nós tivemos uma sessão solene presidida pelo senador Paulo Paim para homenagear o trabalhador brasileiro. Ontem nós comemoramos, dia 1º de maio, o Dia dos Trabalhadores, comemoração no mundo inteiro e não podia ficar diferente aqui no Brasil. Todos os municípios brasileiros fizeram festas comemorando passeatas, tardes de ciclismo, movimentando e unindo os trabalhadores brasileiros. Mas, nesse dia que os trabalhadores reivindicam e continuam reivindicando, não deixaram passar em branco, o reajuste salarial, melhores condições de trabalho e, principalmente, menos desigualdade social. São bandeiras de luta dos trabalhadores brasileiros que não deixam, mesmo no dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador, não deixam de empunhar essas bandeiras. E nós vimos aqui no Brasil, principalmente, os grandes eventos que aconteceram, principalmente em São Paulo, o show místios das grandes centrais sindicais, com participação de milhões de pessoas. E nem sempre essas grandes questões foram pautadas nesse dia. Mas é bom que a gente lembre que o trabalhador brasileiro, se tem o que comemorar, tem também muito o que reivindicar. Principalmente daquilo que o governo tem minimizado de perigos que rondam a nossa economia. Por exemplo, a elevação dos juros, as altas inflacionárias, o aumento da carga tributária. Por enquanto, isso tem sido tratado com maneira esquiva, como se fosse apenas um jogo da oposição contra a situação, como se não fosse algo a ser tratado com grande seriedade pelo governo brasileiro. Aí eu fico me perguntando, será que o trabalhador brasileiro, o povo brasileiro, não está percebendo que dia a dia as coisas estão ficando mais difíceis? Que as contas estão mais difíceis?